Boa noite. Os mercados fecharam em queda durante a sessão de hoje, pois prevaleceu o pessimismo entre os investidores devido à teleconferência realizada hoje na Europa. Segundo analistas, os mercados estão pesados e influenciados pelo cenário inconveniente da Europa. Amanhã, os mercados devem reagir novamente com as medidas adotadas na reunião virtual dos ministros. Espera-se, com algum otimismo, alguma atitude dos governos diante da crise europeia. Com isso, as principais bolsas europeias fecharam em queda. A informação de que o FMI deve fazer mais empréstimo para países europeus debilitados com o objetivo de ajudar na implementação do tratado fiscal na região. Essa informação não foi das mais animadoras para os investidores. De acordo com analistas, no cenário norte-americano, a agenda foi fraca e as principais praças acionárias foram em linha com a Europa operando em queda. Vale lembrar que, após o anúncio da morte do líder norte-coreano, o mercado asiático ficou desanimado e, com isso, afetou o câmbio. Há pouco, na Argentina, um índice emerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires operava em queda. Por aqui, o Ibovespa operou em queda durante todo o dia. Segundo analistas, por conta do fechamento de opções, que gera volume para as bolsas, mas isso não implica uma alta favorável. Na renda fixa, a curva de juros futuros avançou na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais vendido, terminou com taxa anual de 9,92%. No câmbio, o dólar comercial valorizou vendida a R$ 1,86 mil. E nas commodities, os preços do petróleo têm leve alta. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coimera Chat